O Teu Chico, boa noite, tudo bem? Maravilha, saúde pra você e felicidade e sucesso pelo programa. Um beijo, lindão. Um beijo pelo canal. Grande amigo, sobre um vídeo que eu vi seu, eu vou fazer um comentário super rápido, depois eu não tomo muito tempo. Mas é o seguinte, cara, enquanto o povo brasileiro não tirar o preconceito da cabeça, é complicado. Porque, ó, eu tive dois carros chineses, mecânica praticamente nível Toyota, que era o Lifan X60, né? E tive um Lifan 530. Cinco anos com o carro, só troquei pneu, óleo, filtro, essa manutenção básica, o carro nunca me deu problema. É o que acontece com as motos que vêm, no caso, o Royal, as Hondas que tá aí, a Bajá. Enquanto o pessoal tiver o preconceito, achar que não vale a pena, acha que tá caro, gente, hoje tudo tá caro, tudo subiu. Então, o pessoal não sabe se separar, ó, o poder aquisitivo que ele tá no momento, com o poder aquisitivo que ele pode ter. Então, quer dizer, é difícil isso daí, sabe? Um grande abraço aí, tio Chico. Puder falar algo sobre alguma coisa aí, assim, abre a cabeça de muita gente aí. Um abraço, tudo de bom. Clodoaldo, um beijo pra você. Eu conheci o Clodoaldo pessoalmente lá na Royal de Campinas. Um beijo pra você, lindão. Muito obrigado pelo carinho. Em relação aos veículos chineses, os primeiros que chegaram aqui, tem relatos muito negativos, o produto de baixa qualidade é verdade, e tem relatos positivos. O que eu posso dizer é que até hoje, dependendo do produto, e eu vou relativizar mesmo, dependendo do uso, da proposta, o produto, ele pode ser muito bom ou pode ser péssimo. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um carro chinês, um Lifan desse, e você trabalhar no Uber, esse carro não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Tanto que até carros nacionais, carros já bem... que todo mundo conhece, você vê que existem alguns modelos que a galera sempre trabalhou no táxi ou no Uber. tem modelos muito específicos que os próprios taxistas, na época que o Uber não era... não estava em todo lugar, os taxistas, eles só compravam aquele modelo. Era um Spin, era um carro da GM, você via muito carro da GM sendo rodado, rodando no táxi. Por quê? Porque todos eles tinham experiências positivas porque o carro durava mais, aguentava mais o tranco, era mais econômico, além de ter os benefícios fiscais, mas você percebia que naquela proposta de uso que é uso severo, que taxista e Uber é uso severo. O carro está trabalhando 12 horas por dia, ininterruptos, às vezes até mais, até 14, 16 horas ininterruptos. Ininterrupto. E isso força ir no meio urbano, que é muito calor, para e vai, então vai embora um monte de peças, móveis na embreagem, enfim, muita coisa vai sendo desgastada e o motor vai junto. Então, quando você pega um carro de baixa qualidade, que é um carro chinês desse, que você citou, não aguenta, não aguenta mesmo. Até mesmo se você pegar um carro que até tem um valor agregado, mas que não foi feito para isso, alguns modelos de BMW, eu digo até modelo de alto valor, altíssimo valor agregado, você botar numa situação dessa, não aguenta. Por quê? Porque não foi feito para isso, vai superaquecer, vai colapsar algumas partes, porque o carro foi feito para rodovia, foi feito para uma proposta mais esportiva, mas não naquele sig-par e vai, 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 e no meio urbano, aquele calor, e naquela proposta. Então, carro, assim como moto, é proposta. Então, existem experiências e experiências. Você, talvez, tenha tido uma experiência positiva, porque você não usou de forma severa, mas eu tenho certeza que é uma pessoa que pega um carro chinês desse, que não tem boa qualidade, e botar no Uber, no cacete diário, não vai aguentar. Como eu citei alguns outros veículos, até veículos nacionais, que não vão aguentar, porque a construção desse veículo não foi feita para essa proposta. Agora, a pessoa que comprou um carro chinês dessa época aí, do Lifan, e vai só ali na padaria, vai, vai se deslocar para o trabalho, aquela coisa muito simples, roda, sei lá, 5 mil quilômetros por ano, e olha lá. Então, essa pessoa vai ter uma, uma avaliação muito positiva para esse tipo de veículo. O qual é o bom, o ideal, nem o bom, o ideal, é um veículo que ele atenda a necessidade, não no pico, que é uso severo, como Uber, e também não na moleza, de você fazer aqueles trajetos muito curtos, porque o trajeto muito curto, ele também danifica o carro, ele também leva o carro, porque o motor, ele não chega na temperatura ideal, também tem isso, quando você faz aquele deslocamento muito curtinho, o motor não chega nem na temperatura ideal, dependendo da circunstância, são casos e casos, mas é o meio termo, é o meio termo, você tem um carro com a durabilidade, uma mecânica barata, uma mecânica simples, uma mecânica fácil, uma mecânica acessível, de peças, com preço bom. Então, é a mesma coisa com motos, o que eu acho, é que o brasileiro, ele precisa, como você falou, Clodoaldo, eu vou chegar no ponto, ele precisa parar de ser preconceituoso, em relação a marcas, porque tem marcas boas, marcas ruins, modelos bons dentro de marcas boas, e modelos bons, e marcas que, que são mal vistas, porque são marcas chinesas, ou marcas, tanto de carro de moto, marcas indianas, e tem muito carro que é, moto por exemplo, moto que eu, não confio 100%, que é, por exemplo, Harley Davidson. Galera, eu não confio, tá? Se eu comprar uma Harley Davidson, de 140 mil reais, eu sei que vai dar pau, eu não tenho coragem, de sair da garantia, de uma Harley Davidson, eu tive problema na garantia, com a minha Harley Davidson, com menos de um ano, entendeu? Eu não confio, eu só confio, em veículos japoneses, veículos japonês, esse sim, seja moto ou carro, você vai ter certeza, que não vai dar pau, nos 10 mil quilômetros, pode ser que dê pau, naquela unidade e tal, mas fora, veículo nipônico, eu não confio, em pau ou nenhum, eu não confio, em alemão, carro indiano, moto indiana, moto americana, carro americano, não confio em nada disso, Carro italiano, ou moto italiana, nada, não confio, não confio, só confio hoje, pela experiência mesmo, em veículo japonês, porque os caras, eles realmente, eles fazem um veículo, com extremo controle, de qualidade, agora, só por isso, que eu só vou comprar, veículo japonês, de forma alguma, o mercado, ele tem que ser plural, a gente tem que experimentar, realmente, coisas, dentro da proposta, dentro do seu orçamento, sem também, fechar a cabeça, porque senão, eu só compraria Honda, se a gente falar, nesse preconceito, que tem muita gente, tacanha, que fica, ah, moto chinesa, moto indiana, não vou comprar essa porcaria, é um lixo, mas dentro das motos indianas, tem muita moto boa, tem moto que deu muito trabalho, que realmente, tem limitação, como a Himalaya, mas tem as twins, que são ótimas, então, dentro de cada marca, tem um veículo porcaria, tem aquele modelo porcaria, então, não dá para a gente generalizar, até mesmo, dentro das marcas nipônicas, tem aquele veículo, que saiu com um motor, que não era ideal, ou com um câmbio, que não era muito bom, toda marca, vai ter seu pênalti, mas o que não dá, é a gente ter o preconceito enraizado, porque se for assim, a gente só vai consumir Honda, tá, aqui no Brasil, é só Honda ou Yamaha, e é por isso, que a gente tem o mercado fechado, e esse mercado bosta, que a gente tem. e é a gente tem o mercado,